E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para os jogos do dia 2 de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, se é muita enrolação, enquanto eu estou trazendo aqui esses palpites, os outros jogos ainda não terminaram, então não tenho como saber se a gente acertou ou não a dupla do dia, mas de qualquer forma vamos lá para os jogos de hoje, começando aqui pelo Cuiabá contra o Vasco da Gama, nessa partida aí nós temos aqui a 31ª rodada do campeonato já, cara, está se aproximando da reta final, viu? Daqui a pouco o nosso Brasileirão acaba, mas vamos lá, o Vasco está na zona de rebaixamento, 31 pontos, o primeiro time fora da zona é o Santos com 34 e o Cuiabá na metade da tabela de classificação ali na zona de classificação para a Sul-Americana, né? Um time regular contra um time que está abaixo da média. Nesse confronto aí, nós temos um Cuiabá que tem um bom mando de campo, geralmente quando joga dentro do seu estádio, dá dificuldade aos seus adversários, apesar de ter perdido a última para o Corinthians. O Vasco, como visitante, é um time que perde muito seu rendimento, geralmente ele consegue melhores resultados quando joga em São Januário, quando joga em casa, e ainda assim os resultados não são tão bons, né? E para esse jogo eu acredito aqui no mercado de gols, eu vejo a possibilidade de ambas marcam, porque o Vasco tem um macho muito alto, né? O Cuiabá dentro de casa é um time de qualidade, então ambas marcam a minha sugestão de aposta, e uma entrada mais segura seria ali o acima de 1.5 gols ou acima de 1.5, beleza? O ovo é 1.5, então são essas minhas duas sugestões de apostas. Depois nós teremos o confronto do Goiás contra o Red Bull Bragantino, e esse jogo eu acho que é um pouco parecido com o outro, nós temos ali um bom mandante, enfrentando uma equipe que vai jogar como visitante, mas querendo ou não tem um pouco mais de qualidade. A qualidade do Vasco está em cima do Machuinho, né? Então por isso que eu acredito que o Vasco possa ir lá e fazer gol. Já que o Red Bull Bragantino realmente é superior em relação ao seu adversário, o segundo aqui é o terceiro na tabela de classificação, mas tem um jogo a menos em relação ao segundo colocado Palmeiras, tem a chance de ultrapassar o Palmeiras e se aproximar do Botafogo, então esse jogo é muito importante para o Bragantino, e não deixa de ser importante para o Goiás também, que luta contra o rebaixamento, é o primeiro time dentro da zona. Eu acredito no jogo de ambas marcam, acima de um gol e meio também, vejo possibilidades aí do Goiás e do Bragantino estar fazendo gol, uma aposta mais segura é o V1,5 que eu deixo para vocês, e esse é mais um jogo com essa tendência. Depois nós vamos lá para São Paulo e Cruzeiro, e nessa partida aí nós temos o Tricolor Paulista, que depois que ganhou a Copa do Brasil começou a oscilar, ele já vinha oscilando dentro do Campeonato Brasileiro, mas indo bem na Copa do Brasil. Agora que não tem Copa do Brasil, ele continua oscilando o Brasileirão, mesmo só tendo essa competição pela frente, até porque, querendo ou não, dá aquela abaixada na bola, dá aquela esfriada, o time em festa ainda e tudo mais. Mas é um jogo difícil porque o Cruzeiro nem está na Sul-Americana, nem está na zona de rebaixamento, tentando escapar, engatou duas vitórias seguidas, um ano clássico contra o Atlético Mineiro e outra contra o Bahia, jogando bem, 3x0 ali. O Bahia também vinha numa crescente, mas perdeu esse jogo. Então acredito que o São Paulo dentro de casa, que vem aí de uma sequência de 3 vitórias seguidas no Brasileirão, Coritiba, Corinthians e Grêmio, possa estar marcando gol, mas não descarta a possibilidade do Cruzeiro estar marcando gol também. Minha sugestão de aposta é a mesma que os outros jogos. Também mais um jogo aí com tendência para ambas marcam, e uma opção mais segura para vocês é o acima de 1,5 gol, beleza? Então, sabendo disso, eu vou formular a dupla do dia agora com esses dois primeiros jogos, Cuiabá e Vasco, Goiás e Bragantino. Essa vai ser a dupla do dia, acima de 1,5 gol nesses dois jogos. A dica do São Paulo também é 1,5 gol, mas eu acredito que a tendência maior está nesses dois primeiros jogos aí que eu compartilhei com vocês, beleza? Então essas são minhas análises de hoje, poucos jogos do Brasileirão. Se ainda não tem conta na carcará.bet, o link está na descrição, lá você vai ter um bônus de 100% no seu primeiro depósito, independente do valor que você coloque. Um rolover simples de ser cumprido, e é basicamente isso, beleza? Qualquer dúvida, fala comigo, entre em contato, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.